Pronto. Chama-se quem bebe. Quem me deteque tudo mais complexo como eu Quem me deteque nada fosse tão preciso como eu Se preciso de acreditar em algo que eu não queria ter alguém sempre ao meu lado pra não deixar cair quem me deteque tu não posses para o ex imporante infeliz felicidade não é aquilo que procuras mas sem saber aquilo te faz feliz eu não sei o meu eu estou assim